Oi gente, tô gravando aqui mais um vídeo de cachorrinho. Eu tive que tirar eles lá da casinha, porque tava muito quente. Olha só, são muito fofos. Aí eu coloquei eles aqui. Aí eu tô filmando eles. Olha ali, eles andando. Já tá quase andando. Tá engatinhando agora. Mas agora ele já tá quase andando. O pai cuida do filhinho? Deixa eles aqui. Olha onde você agarrou. Ai, andou! Ai, Matilde, já que fofa! Ô, Tode, você para que a riqueza fica brava por você! Ô, ele defendendo o filhotinho, mãe. Olha só, que fofo. Então, acho que quem mordeu ele. Vou colocar eles aqui. Olha lá, mordendo elas brincando. Olha só, brinca! E as entende, Maria? Isso, meu Deus do céu. Isso, meu Deus do céu. É, a gente entende. Cuidado. É, eu não vou massucar. Não brinca! É, não vou pegar! Não, não é pra pegar. Olha aí, aqui tá cheio de canapop. Olha aí, brincou com ela? Essa ali, tá mamando. É, você tadinho. Tá brincando. Deixa aí, Isgane. Não é pra ficar pegando não, viu? Ela se acordou. Ela se acordou. E se acordou. Eu te pedi de volta. A riqueza acordou. Não senta aí não, Dani. Você desce o que aqui, gente? Você desce. Tá andando. Eu já tô andando. Tá bom, Dani. Eu já tô terminando. Tá tranquilo.